pensando qual é a ideia de vocês terem alguma coisa especial pra isso. Vou te dizer, meu, eu vou fazer uma programação diária, do meio-dia a uma da tarde. Todo mundo almoça assistindo alguma coisa, só que não tem conteúdo nenhum aqui da região, porque ninguém faz um programa ao vivo. Nós vamos repercutir as notícias, os fatos, os eventos, os gols que possivelmente estão acontecendo. Enfim, a gente está criando uma cadeia de comunicação. E vai ser assim, eu em pé, uma TV atrás de mim e um assessor aqui me botando imagem, comunicando com a galera. Eu quero receber as pessoas no estúdio. Nós estamos nos mudando lá pro Parque Una, estamos pegando uma sala lá, pra que a gente possa ter um espaço, reunir a nossa pessoas e criar... E aí, então, a minha ideia é, a partir de maio, mais ou menos, começar a fazer essa transmissão diária, do meio-dia a uma da tarde, ao vivo. Vai ser quase... Saco! Tipo uma TV casé, só que vai ser uma TV de DDD 53. É isso aí. Vai comentar algo. Entendi. É isso. Porque, cara, muita gente me procura, muita gente quer participar do podcast, mas eu tenho uma limitação, eu gravo duas vezes por semana só. Isso tudo é custo, né, mano? Então, eu fazendo esse programa, eu vou ter condições de atender mais pessoas ainda. Porque eu quero que a comunidade vá lá no meu estúdio. Estou aqui, Pelotas? Sempre. Eu morei aqui em Pelotas até os 24 anos. Aí, depois, eu fui pra Austrália, fiquei três anos e meio, quatro anos lá. Aí, voltei. Aí, depois, eu fui pra Getúlio Vargas, lá no norte do estado, uma cidadezinha bem pequenininha. Mas eu fui lá administrar um pub de um amigo meu. Foi uma loucura. Foi uma loucura, mano. Aí, depois, eu voltei. Aí, depois, eu morei em Garopaba. Aí, depois, eu voltei e estou aqui e me achei. Agora, eu estou fazendo, mano, o que eu sempre quis fazer na vida, tá ligado? Eu achei um motivo, uma desculpa pra eu ser eu mesmo. Não, e é massa que a gente percebe isso, cara. Tu transparece isso. Tu está ali curtindo, te divertindo muito, muito, cara. Isso é massa. Porque, cara, eu sempre, sempre, como eu disse, né? Eu tenho esse meu jeito e eu sempre fui tido, tipo, como uma liderança negativa. A galera sempre tentou me abatumar, cortar minhas asinhas, tu está ligado? Só que agora, mano, é o que eu disse. Eu voltei pra fazer o que eu sempre quis e quer ser eu. Porque se não for pra ser eu, eu estou fora. Entendeu? Boa. Boa. Massa, meu. A internet está um pouco... Não sei se agora melhorou um pouco, né? A internet está meio ruim. Acho que Rio Grande sofreu mais com o temporal aí, porque a gente teve um dia inteiro quase sem internet aí. E acho que agora deu uma melhorada. Tchê, esse negócio que a gente viu no próprio DDD lá, que tu é... Tu é muito bom de bola. Tu é muito bom de bola. Ou não? Não! De bola? Tu é só na rede social mesmo. Só? Não, não, não jogo. Cara, o último jogo que eu participei deve fazer uns 12, 13 anos. Caraca. Agora nós fizemos um desafio aí ali no Sencatimba. Cara, que foi muito legal. A gente pode até combinar pra fazer uma coisa em conjunto, vocês virem participar de um desafio aí um dia. Deu uma baita... Um baita resultado. A galera curtindo, compartilhando. Cara, o futebol é... É um baita de um negócio. É um baita de um negócio. É.